O conflito entre russos e ucranianos chega cada vez mais perto da população de Moscou. Ataques com drones conseguem furar a defesa russa e se tornam mais frequentes. Dois prédios numa região financeira de Moscou foram atingidos e um dos aeroportos da cidade ficou fechado por segurança. Segundo o Kremlin, três drones ucranianos foram lançados contra a capital russa. Em Donetsk, território ucraniano anexado pela Rússia, duas explosões mataram duas pessoas e feriram seis. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, chamou os ataques de atentados terroristas e disse que a ofensiva contra a Ucrânia será intensificada à altura. Pela manhã, quatro pessoas morreram e 33 ficaram feridas na cidade central de Kriv. Um prédio residencial e uma universidade foram atingidos por mísseis russos. Um prédio residencial e um prédio residencial e uma universidade foram atingidos por mísseis russos.